Bom dia galera, como eu fiz o vídeo aí ontem, né, ensinei vocês a estarem baixando aí, certo? O blob, SHSH, blob pra versão do iOS que vocês vão querer jogar o aparelho de vocês, certo? Vocês olham o vídeo ontem aí, certo? E como vocês estarem baixando tanto a versão do iOS pra onde vocês querem jogar o aparelho, certo? E o IPSW da versão que vocês estão no aparelho. Aí gente, vocês vão precisar, certo? Dos dois IPSW, da versão que vocês estão no aparelho e da versão que vocês querem jogar o aparelho. No meu caso, eu vou querer jogar meu aparelho pro 15.0.1 quanto o Visual Break dele, certo gente? Vocês vão precisar também do arquivo Future Restore EXE, certo? Esse arquivo em versão 194, vou deixar na descrição do vídeo, certo gente? E esse IPSSHSHBlob aqui, certo? Com esse código aqui, né, o bootnonce, vou ensinar pra vocês aqui pelo blob save aqui, como vocês verem no computador, se tá certo ou não. Pra vocês fazerem o processo lá de ontem, lá, certo? E vocês vão precisar desse SHSHBlob, certo? Da versão que vocês vão querer jogar o aparelho de vocês. No meu caso, que é a 15.0.1, certo? Vejam o meu vídeo de ontem, que eu ensino pra vocês como está fazendo o Safari e no computador de vocês, certo gente? Agora, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ter a pasta do Future Restore, vocês põem na aba de trabalho de vocês, certo? Vocês vêm aqui, ó, no Windows aqui, certo? E procurem aqui pelo CMD, certo? Aí o CMD já tá aqui, certo? Eu deixei um atalho, certo? Vocês vêm aqui no executar aqui, ó, digita aqui, ó, CMD e já vai aparecer, olha, CMD EXE, certo? Aí vocês clicam com o botão direito aqui, certo? Vocês vêm aqui, ó, que é VI, enviar para... Aí vocês põem na área de trabalho e criar atalhos, certo, gente? Feito isso, vocês vão estar com o CMD aqui. Vocês vão precisar dele também, certo? O comando de programação do Windows, né? Aí o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão precisar do SetZipFileManage também do Java. O Java é pra rodar o Blobsaver, pra vocês verem se o seu GuildName aqui tá certo, certo? SetZJ71TAP aqui, dependendo do aparelho de vocês, igual eu falei ontem, certo? O board config chama. Vocês vão precisar do Java, certo? Pra poder abrir esse programinha aqui, certo? Aí, tá feito, vocês instalaram o Java, instalaram ele no aparelho, certo? Vocês vão abrir ele aqui, certo? Tem que conectar o aparelho com USB no computador, certo? Lembrando, né? E aqui, vai aparecer pra vocês botar esse ID de vocês, certo? E aqui embaixo, que é onde vai aparecer o board configurator, que eu quero, né? No caso que vocês vão conectar o aparelho de vocês no cabo USB no computador, vocês vão clicar aqui, ó. Head for Connected Device, certo? Vai aparecer essa mensagem de erro aqui, certo? Não tem problema. Vocês marcam aí, pronto. Apareceu lá o meu SID que eu fiz até no vídeo lá ontem, certo? Aqui é o iPad, aí apareceu o modelo dele. E aqui, gente, como vocês podem ver, apareceu justamente aquele TAPLA que eu falei lá. Porque o meu era dos Estados Unidos, então era com T, certo? Aí confirmou o que eu falei lá ontem lá, certo? Aí vocês vão pegar esse dado aqui, vocês anotem em algum lugar aí, certo? É muito importante, certo? E vocês já podem fechar aqui, que vocês não vão usar ele mais pra nada. Certo, gente? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar aqui do IPSW, certo? Lá do site IPSW.me, igual ensinei ontem. Certo, vocês vão pegar só da versão do iOS que vocês querem fazer o downgrade pro aparelho de vocês, certo? Ou atualizar. No meu caso, como o meu aparelho tá no 13.3, eu vou querer jogar pro 15.0.1. O que que acontece? Eu vou pegar esse 15.0.1 aqui, certo? Vou dar um clique nele, certo? E aí vou mandar abrir com, certo? Aí nesse abrir com, vocês vão ter que instalar o setzip file manager no computador de vocês, certo? Vocês vêm aqui em outros programas e escolham aqui o setzip file manager, certo? Qualquer coisa, se não aparecer na tela de programas aqui, certo? Vocês vão ter que procurar ele no computador aí na pasta onde está instalado o setzip, certo? Aí feito isso, vocês vão clicar no setzip file manager, certo? Vocês vão dar ok aqui, certo? Aí o que que acontece? Esse aqui eu já posso fechar essa janela, certo? E aqui, gente, vai ter, vai aparecer... Pera aí, deixa eu olhar aqui, né? Porque é difícil gravar com a mão aqui, certo, gente? Aí aqui dentro, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de arrastar arquivos pra dentro dessa pasta do Futury Restore aqui, certo, gente? Quais arquivos são esses que vocês vão ter que arrastar? Deixa eu ver onde está a seta aqui, né? Vocês vão precisar do buildmanifest.playlist, certo? Que vai estar aqui na primeira aba que abrir, certo? Quando vocês abrir o arquivo compactado, certo? Vocês vão ter que arrastar esse... Ó, vocês clicam, segura com o mouse e solta aqui dentro da pasta do Futury Restore, certo? Feito isso, vocês voltam aqui na pasta de novo, certo? Do IPSW que abriu o setzip. E vocês vão na pasta firmware, certo, gente? Aqui, o que vocês vão ter que pegar aqui? Vocês vão ter que pegar o arquivo BBFW. Aqui, gente, geralmente vai ter um só, certo? Se vocês mexerem com versões do iOS 14. Do iOS 15 e diante, vai ter dois BFFW aqui. Então, o que vocês vão fazer? Qual desses dois é que vocês vão ter que pegar? Vocês têm que pegar o release BBFW, certo? O playlist vocês esquecem. Aqui na frente, gente, tem o MAV10 e o MAV13, certo? Quando tiver dois, vocês vão pegar sempre o que tiver maior número depois do MAV aqui, certo? Esse aqui tem 13, esse aqui tem 10. Então, eu vou pegar esse daqui, certo? Que é o que tem maior número e vou jogar lá para a pasta do Futuro Restore, certo? Ficou aqui. Beleza. Agora, eu volto para a pasta do playlist de novo. Onde vocês vão agora, gente? Agora, vocês vão para a pasta AllFlash, certo? Na AllFlash aqui, vocês vão ter que pegar lá, né? Igual eu mostrei agora no programa aí do Blobsaver, certo? Vai aparecer o código de vocês, certo? E vocês vão descer até onde está a CEP e firmware. Isso é, certo? Aqui vocês vão esquecer o AP que tem na frente, certo? O AP que tem na frente do build lá, né? Certo? Vocês não vão fazer parte, né? E no meu apareceu lá. J71TAP, certo? Então, eu vou pegar o J71T aqui, certo? E tem que ser o release.im4p. O que tiver em im4p.playlist, gente, vocês esquecem. Vocês vão pegar o que está aqui, ó. Release im4p referente ao código de vocês que apareceu ali no Blobsaver, certo, gente? E também referente ao código aí que vocês fizeram o SHSH Blob de ontem. Lembrando, gente, que esse Blobsaver é só para vocês confirmarem se vocês fizeram o código certo lá ontem. Como eu botei na descrição do vídeo, certo? Aí, gente, beleza. Até com esse CEP aqui, certo? Se o meu fosse J71SAP, eu ia pegar esse J71S aqui. Se fosse J71BAP, eu ia pegar esse J71B aqui, certo, gente? Sempre esquece do AP. Aí vocês clicou, segura e arrasta para cá, para dentro da pasta aqui. Beleza, dentro da pasta do Futuro e Restore, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do XZ do Futuro e Restore, do Blob, da versão para onde vocês querem jogar o aparelho de vocês, certo? Dos dois IPSW, o tanto da versão que vocês estão para a versão que vocês querem botar. O Baseband, que é esse BBFW. E o IMAP aqui, que é o CEP, certo, gente? Vocês vão ter aí, ó, um, dois, três, quatro arquivos extraídos do IPSW da versão que vocês querem jogar, certo? Vocês vão ter que ter o Restore IPSW da versão que vocês estão e do Futuro e Restore, certo? Aí, feito isso, gente, o que vocês vão precisar? Vocês vão ter que renomear esses Restore IPSW que agora, para funcionar no Futuro e Restore, certo? Vocês vão ter que, ó, apagar tudo e deixar só a versão do iOS que vocês querem antes do nome ISW, certo? Vocês podem apagar tudo aqui, vocês vão deixar só a versão do iOS, certo? Aqui, ó, estava 13.3, deixa 13.3.ipsw, certo? E aqui, ó, 1501, certo? Eu apago tudo que tiver, certo? E deixo só o 1501.ipsw, certo? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é obrigatório, tá, gente? Senão, o programa não funciona, certo? Que ele não reconhece esse monte de letra que está aqui na frente aqui e depois, certo? Ele só reconhece o IPSW com a versão do aparelho de vocês, certo? Deixa eu ver aqui... É, deu problema, gente, porque o set zip file manager está aqui atrás. Para me renomear, ele tem que fechar essa pasta aqui, certo? Eu vou clicar aqui para tentar novamente, aí ele vai dar certo. Pronto, tá vendo? Porque se ele estiver aberto em algum arquivo, é lógico que ele não vai renomear, né? Porque senão vai dar conflito no Windows, né? Aí tá aí, ó, 13.3 e 1501. A versão que eu estou e a versão que eu quero jogar. Aqui o IPSW é da versão que eu quero jogar. Eu não mexo nele no SHSH Blob, certo? O Build Manifest do 1501. O Mave aqui, certo? O Baseband, né? O BEBFW Baseband da 1501, certo? E o IM4P do meu Build Manifest, né? Que está até aqui, também marcado aqui, do 1501 também, certo? Vocês vão pegar sempre da versão para onde vocês querem jogar o aparelho de vocês, certo, gente? Feito isso, gente, o que vocês vão precisar? Lembra que eu mandei vocês botar o CMD do Windows na área de trabalho, certo, gente? Vocês vão abrir aqui o CMD, certo? Gente, tem que ter o aparelho conectado ao computador, certo? Sempre lembrem disso, né? Aí, gente, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão seguir os comandos que eu botei aí na descrição do vídeo, certo? A primeira coisa, vocês vão ter que, ó, chegou aqui, ó, System32, certo? O que que acontece? Vocês vão pegar aqui onde está o Future Restore, certo? O Poter XZ aqui. Certo? Vocês vão segurar ele e arrastar para dentro do comando aqui, certo? Aí, vai ficar aqui, ó, ponto XZ aqui, certo? O que que acontece? Vocês vão dar um espaço, certo? Aí, tem que ter o comando aqui. Deixa eu ver onde está o comando aqui, senão eu vou ficar perdido aqui, certo? Isso aqui é muito importante, senão vocês podem dar erro no aparelho de vocês aqui, ó. Aí, eu botou o XZ, vocês vão dar um espaço, vão botar menos T espaço. Vamos lá, menos T, certo? Aqui, ó, menos o T e o espaço, certo? Aí, depois do menos T e o espaço, o que vocês vão botar aqui, ó? Vocês vão ter que botar onde está o arquivo do SHSH2, certo? Como vocês vão fazer isso? Vocês vão aqui no SHSHblog de vocês, vocês vão selecionar ele aqui e a mesma coisa, ó. Arrasta para dentro do terminal aqui, certo? Vai ficar assim, ó, certo? Vai terminar em SHSH2, certo? Aí, vocês vão dar outro espaço, certo? Sempre olhando aqui o comando aqui para não dar erro. Vocês vão botar menos S e vocês vão pegar o CEP, certo? Aí, vocês vão botar aqui, ó, espaço já dei, certo? Vocês vão botar menos S, outro espaço aí, certo? E vocês vão pegar o CEP. O CEP está aqui, ó, CEP firme o E, certo? Aqui, ó, está aqui, certo? E vocês vão arrastar aqui para dentro também, certo? Vai ficar como o final IM4P, certo? Vocês vão dar o espaço aí de novo, certo? Aí, vocês vão ver aqui, ó. Depois do CEP, vocês vão dar o espaço, certo? Menos B e vocês vão pegar o Base Band, certo? Aí, vocês vão botar aqui, ó, o espaço já dei. Vocês vão botar menos B, certo? Aí, ó, vai ficar assim, certo? Vocês vão dar um espaço e vocês vão pegar o Base Band. Qual que é o Base Band aqui, gente? É o BBFW, certo? É esse aqui que está aqui, ó. Vocês vão segurar ele e arrastar aqui para dentro também. Arrastou, vai ficar aqui, ó, BBFW, certo, gente? Aí, vocês vão dar outro espaço, certo? Aqui, ó, igual está escrito. Vou deixar na descrição, certo? Aí, vocês vão dar menos P e vocês vão pegar o Build Manifest, certo? Aí, ó, já deu espaço, certo? Agora, eu vou botar aqui, ó, menos P, certo? Vou dar outro espaço e o... Deixa eu olhar de novo, é o Build Manifest, né? Depois do menos P aqui, deixa eu ver. É, depois do menos P é o Build Manifest, certo? Depois do... Ó, o Build Manifest, gente, onde está o... É o Playlist agora, certo? Vocês vão pegar ele aqui e arrastar aqui para dentro também. Certo, gente? Aí, vocês vão dar espaço. Eu já vi lá o outro comando, agora é menos M, certo? Espaço. E aqui, vocês vão pegar dois arquivos. Vocês vão pegar o Build Manifest de novo, certo? Aí, vocês vão dar um espaço e vão pegar o IPSW da versão para onde vocês querem jogar o aparelho de vocês, certo? E deixa esse IPSW aqui da versão que vocês estão aqui, porque o Futuro e Restore vão utilizar ele, certo, gente? Aí, vocês vão jogar para cá. Aí, vocês estão aqui, ó. Beleza, né? Botou tudo igual estava. Aí, vocês vão vir aqui, vocês vão dar Enter, certo, gente? Eu vou desconectar o meu aparelho aqui, certo? Porque eu não quero fazer isso agora, certo? Aí, vocês vão dar aqui, ó. Enter. Certo? Aí, vai falar aí que deu o device com invalid state, certo? Porque ele foi desconectado, certo, gente? Aí, está falando aí, né? Que eu preciso de ter um device fault, ou seja, um device conectado no computador. Mas, como eu não quero, certo, gente? Eu não vou botar ele agora, certo? E os comandos, né, do Futuro e Restore são esses, certo, gente? Espero que gostem e até a próxima, se Deus quiser. E aí, vamos lá.